Salve, salve! Aqui é a Tia Maris, stream oficial da Muntum. Hoje eu trago para vocês o retorno das skins Sanrio Collab. Vamos ver tudo sobre esse evento e como que você faz para adquirir a sua skin Sanrio mais em conta. Este evento começou agora, tá? Então vocês têm ainda 27 dias para você já está adquirindo a sua skin Sanrio. Lembrando que todos os dias você tem um desconto de 50% na compra e aqui ao lado você tem um desconto de 50% também por girar 10 giros e garantido uma skin épica nos primeiros 10 sorteios. Vale muito a pena conferir hein galerinha. Quero só ver quem é que vai se exibir nas ranqueadas ou na clássica e também na rixa com a sua skin Sanrio. Agora eu vou mostrar para vocês aqui tudo sobre esse evento, inclusive as datas para vocês não ficarem de fora. Vamos dar uma olhada nessa tela maravilhosa, tudo que tem aqui. Bom, aqui nós temos um evento, quando você concluir ele você vai ganhar esse token. Esse token te dá direito de você roletar uma vez aqui. Aqui nós temos esse aqui. Aqui nós temos esse pontinho que fala todas as regras do evento, chances de drop e tudo o que precisa fazer para estar adquirindo todas as suas skins Sanrio. Aqui nós temos o progresso. Conforme você vai roletando e gastando seus dimas para adquirir a sua skin zona belíssima Sanrio, vai upando essa barrinha. Então chegando aqui você vai ganhar dois tokens. Esse token, ele te dá direito de roletar, no caso aqui, duas vezes gratuitos. Chegando aqui, você vai roletar três vezes. Aqui nós temos esse baú, pacote de teste de grafite. Aqui nós temos essa poção mágica que você usa na roleta mágica. Aqui nós temos todas as skins participantes desse evento. Temos as quatro skins Sanrio, a da Angela, Laço de Amor, Flood, Malvadão, Chang, Artista da Lua e Florine, Fluffy Dream. Aqui embaixo nós temos também as Collector disponível, tema do Jowhead e da Woman. Aqui embaixo temos Lighting Morning e temos as skins épicas também. Lembrando que, para saber como que você faz para adquirir essas skins, é só clicar nesse pontinho e dar uma boa de uma lida. Aqui nós temos o registro. Tudo que você adquirir nesse evento vai ficar marcado aqui. Logo aqui abaixo, nós temos o trailer. Tchau! Tchau! Coisa mais linda, hein? Aqui nós temos o bingo. É aqui que vocês vão conseguir pegar a sua skin Sanrio. Complete uma linha, uma coluna diagonal para obter uma skin épica ou superior não obtida. Peças do bingo adicionais iluminadas fornecerão desconto adicional no sorteio de dez vezes. O que nós temos que fazer? Para completar esse bingo. Eu já estou em 4 barra 10. Quando chegar nos 10, ele vai girar e vai cair no lugar aleatório. Quando eu completar numa diagonal, numa linha reta, eu vou estar recebendo a minha skin. Então, gente, é um evento de sorte, mas as skins são belíssimas. Vale muito a pena. E depois eu vou fazer um vídeo mostrando quais skins que eu já consegui adquirir nesse evento. Agora que vocês já viram tudo sobre esse evento, deixa nos comentários qual skin você já tem e qual skin você vai pegar neste ano. Olha, eu já tenho a da Florin e vou tentar pegar a da Angela e do Claude. E vocês? Deixa nos comentários. Agora a gente vai um apetezinha. Eu vou de Claude. E espero que vocês se divirtam muito com essas skins e na partida. Agora eu vou girar aqui para vocês verem, que ainda não girei hoje. Eu estou girando todos os dias uma vez. Porque isso vai ficar muito mais em conta para mim conseguir as minhas duas skins. Então, bora ver o que eu vou ganhar. Olha, um baú. Aí eu já completei 5 barra 10. Quando eu completar os 10, eu vou ganhar a PSA no bingo. Simples e fácil. Minha skin favorita nesse evento é a do Claude. Então, eu vou mostrar aqui para vocês os efeitos da skin Sun Hill. Então, lembrando que o nosso Claude é um atirador. Apresentando o meu amigo, Betis Maru, malvadão. Linda demais, né? Aqui é a passiva do Claude com a skin Sun Hill. Batalha lado a lado. Aqui é a habilidade 1, Arte do Roubo. Habilidade 2, Holograma de Batalha. Olha esse efeito no chão, gente. Que lindo. E aqui a nossa ult. Força conjunta. Top demais, né? Bom, gente. Eu vou jogar uma PT clássica aqui com meus amigos da live. Com a skin da Hello Kitty do Claude. A gente está indo com um aleatório chamado Akin. Eu de Claude. O troll de Florin e Hello Kitty. E o sem nome de Shang. E o Rai vai de Saber. Olha só. PTzinha da hora. Vamos ver o que vai aprontar nessa PT. Bano saber. É. É o seguinte. E é o Rai. Deveu, não leu. O bom com medo. É isso. É isso. Vamos banir o Rai depois. Reporta o Rai. Vai ter que ajudar ele a fazer selva, coitado. F. F mesmo. Olha que lindo o efeito. Dx Cat, Dx Cat Dx Cat, 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 Dx Cat Entendi. Aí, viu? Sua vida é inútil, mas irei tira-la mesmo assim. Cruzes Marie kkkkkkkk. Por isso que o jogo não tem voice chat V. Nossa senhora! Minha vida! A gente tá bem longe do top 10 mais tóxicos. E aí, gente? Uma PTzinha de quase full Hello Kitty e é isso. Carregou, não foi, Lucas? PTzinha básica de... Você viu? E o Uta Scheng, Uta Scheng. Estamos cagados de sorteio. Nossa, matou só 13. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, compartilhe. Deixe seu like, adquira sua skin e deixe no comentário. Qual skin você adquiriu ou qual você já tem. Fui, até o próximo vídeo.